Música Salve nação Playstation, sou Vinicius Lim e esse ano estou com vocês na Brasil Game Show para mostrar um pouco do estande de Playstation, vocês vão poder jogar coisas muito legais. Música Liga o estado do Play! Música E é isso ai, obrigado por você ter assistido e acompanhado com a gente no estande de Playstation. Vejo vocês amanhã, não esqueça de dar uma curtida no vídeo e assinar o nosso canal. Obrigado! Música Playstation Playstation